Lá vem você Tudo que você quiser Você desperta meus sentidos, me vira a cabeça Me tira do sério, faz que eu enlouqueça Tudo que eu não devo eu faço junto de você Você é minha maluquice, uma espécie de vício Fugir é impossível, negar é difícil Lá vem você de novo me fazer sofrer Lá vem você pra enfeitiçar meu coração Pra me fazer comer de novo em sua mão Lá vem você, um sonho louco de paixão Lá vem você, pra me tirar da solidão Lá vem você, pra enfeitiçar meu coração Pra me fazer comer de novo em sua mão Lá vem você, um sonho louco de paixão Lá vem você, pra me tirar da solidão Lá vem você, pra me deixar pirado Pra me conquistar Me hipnotizando com esse teu olhar Jogando essa conversa que eu já sei de cor Lá vem você, usando esse teu charme pra me seduzir Sabendo que no fim você vai conseguir Fazer comigo tudo que você quiser Você desperta meus sentidos, me vira cabeça Me tira do sério, faz que eu enlouqueça Tudo que eu não devo eu faço junto de você Você é minha maluquice Uma espécie de vício Fugir é impossível, negar é difícil Lá vem você de novo me fazer sofrer Lá vem você, pra enfeitiçar meu coração Pra me fazer comer de novo em sua mão Lá vem você, um sonho louco de paixão Lá vem você, pra me tirar da solidão Lá vem você, pra enfeitiçar meu coração Pra me fazer comer de novo em sua mão Lá vem você, um sonho louco de paixão Lá vem você, pra me tirar da solidão Lá vem você, pra enfeitiçar meu coração Pra me fazer comer de novo em sua mão Lá vem você, um sonho louco de paixão Lá vem você, pra me tirar da solidão Lá vem você, pra enfeitiçar meu coração Pra me fazer comer de novo em sua mão Lá vem você, um sonho louco de paixão Lá vem você, pra enfeitiçar meu coração Lá vem você, pra enfeitiçar meu coração A CIDADE NO BRASIL